Música Olá, está começando mais um minuto LFTV News. No último domingo, o grupo Amigos e Moradores de Ipitanga realizou seu primeiro manifesto socioambiental, a ação de educação ambiental Onda do Bem, na praia de Ipitanga. O grupo distribuiu sacos de lixo e deu orientações aos banistas e comerciantes da localidade. Na oportunidade, o grupo tomou nota de vários problemas ambientais presentes na praia e, segundo a AME, os pontos observados serão levados ao poder público em busca de solução. Uma menina de 13 anos morreu e outras nove pessoas foram baleadas na noite do último domingo em Ipitanga. Segundo a central de polícias, uma troca de tiros entre facções rivais aconteceu por volta das 9 horas da noite, na região conhecida como Pouso Alegre. As nove vítimas que sobreviveram foram encaminhadas para o Hospital Menandro de Farias. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, por o caso. A Prefeitura Municipal de Loro de Freitas, por meio do Diário Oficial do Município, convocou os servidores públicos municipais que estejam afastados de seus postos de trabalho a retornarem aos seus cargos de origem. O documento diz ainda que os servidores que não retornarem à sua unidade de lotação ou não comprovarem o exercício de cargo de comissão ou função de confiança, terão pagamento suspenso. A Embasa foi notificada pelo PROCON a prestar esclarecimentos acerca da descontinuidade no fornecimento de água nos municípios de Loro de Freitas, Itaparica, Veracruz e Senhor do Bonfim. O problema foi relatado por meio de denúncias de consumidores. O PROCON pretende fiscalizar a prestação de serviço e garantir que os direitos dos consumidores sejam garantidos. Você pode colaborar com a LFTV e enviar mensagens, fotos ou vídeos para o nosso WhatsApp no número 992-51-9832. Outras informações você acompanha no nosso portal lftv.com.br. O Minuto LFTV News de hoje fica por aqui. Até a semana que vem. Música 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 Música